Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de perrengues de morar sozinho. Quem nunca quis sair de casa, ter sua liberdade, fazer o que bem entende a hora que quiser? Mas é assim, Ed. Cuidado com o que você deseja, que morar sozinho pode trazer as suas maldições também. Confere com a gente. Chega aí. Opa, Givaldo, você é? O sonhão, beleza? Você que é o concerto é tudo, faz tudo. Isso. Me mudei pra cá tem pouco tempo, primeira vez morando sozinho, ainda tô perdido com essas coisas de apartamento. Beleza, vamos ver o que tem pra fazer aí. É por aqui, mas olha só, você vai tirar de letra, viu? Acho que o primeiro perrengue de se morar sozinho e que ninguém nunca leva em consideração são as contas. Puta, mas tem contas? Com, porra. Conta, parece que chega uma carta do celular, da internet, com a água e com a luz, elas reproduzem e fazem mais dez. Não, mas em casa, quando eu morava com meus pais, elas sumiam, né? Se botavam na mesa da cozinha, elas desapareciam? É, pois é, amiguinho. Quem mora sozinho tem que se preocupar em pagar as contas e nem sempre o aluguel e o condomínio são as únicas contas que vêm. É, na verdade, às vezes eles representam 40, 50% dos seus gastos totais. É, ela é a primeira parte, porque aí nem a internet, se você quer um pacote de internet legal pra jogar Counter Strike na rede... Vai gastar os 200 contas. Vai gastar uma grana. Quer TV a cabo com o HBO pra ver Game of Thrones? Gastar mais. Quer pay per view? Um pouquinho a mais. Luz, água. Aí, o que mais? Netflix. Você precisa comer também, né? Comida. Comida é um outro problema também. Então você vai pondo as contas... Aí quando você for ver, cara, vai estourar o orçamento. É. Então essa é uma coisa que muito cara não põe no papel antes de sair de casa. O cara fala, pô, vou sair de casa, já ganhei uma grana, o aluguel é tanto, pô, conseguiu bancar o aluguel, beleza. Só que você não consegue bancar, do Alu, você vai tomar banho aonde, no Rio. Então, toma cuidado antes de você esculachar seu pai e falar assim, não, vamos morar sozinho. Mas o que que vai ficar porra? Tem saído uns papéis aí debaixo dela que eu não faço ideia do que seja. Que tipo de papel? Uns envelopes com os números, umas palavras estranhas. Mas é tipo IPTU, NET, LINE? É, isso mesmo. Aí vem os números assim, os maiores, os menores. Os menores. Mais listrinhas assim. Sequência. Mais mais gordinha. Exatamente. Mais mais mininha. É. Tá. Será que tem como consertar isso também? Segundo problema que você tem que ver quando for morar sozinho é a comida. Não assim, comida. Então, calma. Não são as meninas que você vai levar pra casa pra gente dormir. É o seu planejamento sobre o que você vai comer durante os dias em casa ou final de semana. Fazer uma programação de tudo que você tem em casa, o que você precisa comprar. E realmente, se você sabe cozinhar ou não. E acho que gasto também. É muito caro fazer assim, pô, vou lá no mercado, vou comprar só congelado? Comprar só lasanha sadia, sabe? Comprar 10 lasanhas sadia? Você tem dinheiro pra bancar tudo aquilo? Você vai conseguir comprar? Eu vou só comer fora. Eu vou só pedir pizza todos os dias. Isso custa caro comer fora, pedir delivery. Então, muita gente não põe o papel. E outra, comida estraga. Exatamente. Quem já morou sozinho sabe, é tristeza você pegar aquela lasanha e falar. Pô, que puta fome. Isso era aquela lasanha vencida em outubro de 2002. Você sabe? É fome. Ela tá verde e não é a vida da grana, né? Então, são alguns problemas que você põe na escala. É, tipo, o quanto você vai comer durante a semana, o quanto aquilo vai durar durante a semana, e se você consegue fazer. E acho que o mais importante de tudo é, é saudável pra você comer nuggets todo dia? Comer miújo? Hamburgo. Hamburgo? Não é. Então, você precisa ter uma tabela bonitinha de... É muito colesterol, é muita fritura, é muita besteira, é muita massa. Porque senão você vai estar comendo, mas vai comer uma bola, né? Por peito, não vou ver. Não é? Aham, exatamente. Então, tome muito cuidado com o que você vai comer. Outro problema muito grande é a limpeza e organização do ambiente. Isso é fundamental se você quiser ter um ambiente harmonioso. Ou, se você quiser viver como o Joey e as baratas. Vou te falar que eu sou um cara que tem um grande problema com a bagunça. Todas as vezes que eu morei sozinho, eu nunca arrumei a cama. Cama pra mim era só lavar o lençol, lavar o edredom, botar de volta e tá por isso. Mas, se você só te falar que em ambientes de convivência, uma sala, uma cozinha, um lugar que você passa um pouco mais de tempo, cara, chega uma hora que te oprime. Então, você precisa manter a coisa um pouco organizada, um pouco asseada, pra você se sentir bem, entendeu? E pra poder trazer visita, né, cara? É, eu acho que o ponto, o ponto da casa principal que você tem que cuidar é o banheiro, cara. É o banheiro, você pode deixar de limpar a casa e tal, mas o banheiro você tem que ter um cuidado especial. Senão, você vai levantar aquela privada e vai ver aquele mídia da semana passada. Põe, é, chegou e gasta, gorfou e tal, e não me pôr hoje. E aí, tem um outro problema que a gente também não pôs, que é comprar produtos de limpeza. Você precisa ter uma candida, você precisa ter um veja. Um produto de limpeza multiújo. É, Di, eu acho que umas duas ou três vezes por semana, dá um trato no banheiro, uma vez por semana dá um trato na casa. Eu acho que, cara, uma vez bem dada, e você evitar causar... Tipo, usar? Não, não, tipo assim, você limpar bem direito uma vez por semana, tá? E você ser um cara asseado, limpo, pensar, ah, chegou bêbado na casa, não sair me gerando o banheiro inteiro, fazer tudo bonitinho, acho que até segura, tá? Acho que limpar muito, você não pode ser um freak da limpeza, mas também não pode ser um porcão, o Zé Porcão vai limpar uma vez por mês. Então, uma vez por semana, duas, passar um paninho, né? Eu acho que segura bem. Outro ponto muito importante pra você prestar bastante atenção é em festas, orgias e afins. Oi? Você tá morando sozinho, e a primeira coisa que você pensa na cabeça é vou chamar todos os meus amigos, vou pegar a mina pra caramba. Caramba! E, meu, minha... Aqui vai ser, tipo... Não funciona. Não funciona. Não funciona. Cuidado, cuidado com quem você leva pra sua casa. Acho que essa é a principal... Melhor dinheiro que eu posso dar pra você, porque a gente tem essa loucura, a gente mora sozinho, meu, você quer dar festa, você quer comer mulher, você quer te levar todo mundo, quer ver todos os jogos, tudo é na sua casa. O problema é que sempre acaba vindo alguém que é amigo da amiga da fulana, que, meu, o que que é essa mina? E aí, depois, todo mundo tá bem louco e ninguém sabe quem fez o quê, o cara sai, pega... Cara, eu já tive a iPod meu roubado na festa que a gente deu no apartamento e subiu. E vou falar quem foi, quem foi? Não tem como cobrar, né? Nem por falar, tá todo mundo e tudo no catecampo. Aí pode estar em cima da mesa da sala, e aí? Toma muito cuidado, você vai dar uma mega festa, pega essas coisas de valor que você gosta mais, tira, tem alguma coisa que quebra, esconde ela. O que você convida é o que pode ser homem desse que vai quebrar a sua casa ou ladrão. Deve te chamar aquela galera da Lady Compeira, né? Não, nem Lady Compeira, deve te chamar aquela galera da Rock'n'Roll, o Sabe, Projeto X, já fez o filme? Cara, não, não faz isso na sua casa, faz na dos seus pais, na da sua namorada, mas na sua não. Economiza. Cuide do seu espaço, mas cuide de você também. Porque acho que é, como assim, é de... Então, tipo assim, o cara tem um apartamento dele, ficou super empolgado, então o cara vai beber todo dia, vai começar a comer besteira todo dia, não tem o pai e a mãe pra cobrar ele de tomar um banho, de tomar os dentes, é, as coisas básicas, assim, o cara entra no mal do porcão. Então, quem já morou em República, sabe o que é isso? É, é verdade, né? Cara, República, assim, olha os meus amigos de República, eu acho que a faculdade, você tava sempre destruído, porque o cara tava fumando, bebendo, comendo besteira, parava de fazer academia, o cara ficava um lixo, entendeu? Então, meu, beleza, é legal ter o seu espaço também, mas você é a sua própria fortaleza, então toma conta de você, se cuida, cuidado da sua saúde, o que você vai comer, o que você vai fazer. Beba moderadamente. O mais importante, o cara tem só cerveja na geladeira. É, balanceia as coisas, beba só no final de semana, escolha dois ou três dias por semana para o bebê, né? E aí, de resto, aproveita que é animal, o braçozinho, todo mundo gosta, poder, na verdade, cueca o dia inteiro, dar pelado, o animal. Poder... Chamar aquela garota que você tá afim para a sua casa. Irado. Sem a sua mãe bater na porta ali. Nossa, porra. Só vontade. Só vontade. Caralho, né? É. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos também. E conte para nós algum perigo que você passou morando sozinho. Pouco que um amigo, um amigo mesmo, ou alguém do seu parceiro também. É nóis. E é isso. É nóis. Valeu.